PENÚLTIMO JOGO DA BINGA LIGA, GUARULHOS E DEPORTIVO, EXECS E SHIRA Quem ganhar classifica, e se rolar empate o Deportivo classifica e o EXECS depende do último jogo que é do céu Bora! EXECS E SHIRA, mudanças? O Xirra tem mudanças, ali no meio o Pareiro vai pra esquerda, o Azuri na direita e o Alisson centraliza Henrican vira lateral direito e lá na frente o Rossi sai para a entrada de uma ida de segundo atacante Única mudança do time do EXECS é o Jefinho de segundo atacante Bora! GUARULHOS E DEPORTIVO, BORA! GUARULHOS DEPORTIVO, DOIS CAMPEÕES DA BINGA LIGA O time do GUARULHOS vem com Sommer, Mike, Tolói, Akanji e Grimaldo No meio tem Barella, Oscar e Mr. Pose No ataque Dudu, Jefinho e Mitrovic Já o Deportivo vem com Nava, Zenry Kama, Chip, Thiago Silva e Nacho No meio tem Alisson, Pareiro e Azuri No ataque Maeda, Grealish e Xirra99 Apita o árbitro, rola a bola, saída do Guarulhos O jogo entre Deportivo e Guarulhos, EXECS e Xirra COMEÇOU! E lá vem o... não vem não Olha o Azuri, tocou, Maeda voltou pro Azuri Avançou, tem espaço, tocou no meio pra Xirra Ele perigoso, SOME! Grande defesa do goleiro dos Guarulhianos Olha o Dudu, lançou para Mitrovic Conseguiu passar pelo Matip, como se fosse nada Mitrovic, Caracara, Nava! Mitrovic, Caracara, Nava, sai, se cavar, sim Grimaldo tem espaço, cortou pra trás Cruzamento para Mitrovic, cabeceou, sobrou pra Mr. Pose! Mr. Pose! Mr. Pose é o nome dele Criticado no começo do campeonato Ele ressurge das cinzas, como um fênix Mais um passe do Mitrovic Gol do Mr. Pose, passe do Mitrovic ou foi do zagueiro? Hum, teremos que ver no VAR, hein? Gol do Mr. Pose para a alegria da torcida do Guarulhos Para a alegria do EXECS E para a tristeza e preocupação do Xirra 1x0 ao Mr. Pose, 1x0 ao Guarulhos Voltou pra Henricã, Henricã com ela pela direita Penteou, passou pelo Grimaldo, cruzamento do segundo palpa Grealish, não, 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 Grealish, não, Grealish, não O Xirra acaba de fazer gol com o Grealish de cabeça Cruzamento do Henricã que tá de lateral A bola viaja a área inteira Lá no segundo palpa, Grealish sobe Mike não chega Grealish faz, empata Para classificar o Deportivo E o EXECS, ó Abre o olho, vai ter que secar o celo Toca pra Mike, Mike pra Barella É o último lance do primeiro tempo Bola do Guarulhos, vai tocar pra frente e vai acabar Acabou o primeiro tempo 1x1 Gol do Mr. Pose, esse daí E gol do Grealish Para colocar a igualdade no placar Para colocar o Xirra na próxima fase Já o EXECS vai depender do celo Xirra e EXECS Mudanças? E a única mudança do time do EXECS é o Dudu de segundo atacante ali pela direita Bora pro segundo tempo Saída é do Xirra Saída do Deportivo 1x1 Bora pro segundo tempo Olha o Jefinho pela esquerda Avançou, mati pela marcação Jefinho passou Alisson chegou Tocou para Oscar Oscar pra Dudu Voltou pra Oscar Para Mitrovic 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 Pra fora Escanteio para Deportivo Parei o erro nela Parei o erro na bola Escanteio para Deportivo Cruzamento aberto Pra Xirra Eu tenho uma notícia triste Pro EXECS É a virada Gol dele Sempre ele Xirra Cruzamento do parejo Xirra sobe mais que a marcação Sobe mais que o Tolói Testa firme Para colocar o Deportivo na próxima fase Vai ter que tomar a virada pra cair fora Para complicar a vida do Guarulhos Para eliminar o Guarulhos 2x1 pro Deportivo O EXECS está fora da Vingeliga Olha a bola pro Mike na direita Pode empatar Mike com ela Cortou Tocou no meio Oscar dominou Tem espaço Bateu Meu Deus A bola passa pertinho da trave Oscar perde Se tropeça ali no Rony É EXECS É EXECS O EXECS vai avançar tudo O Xirra recuado tudo 2 minutos de acréscimo O Xirra vai enrolar O EXECS vai pressionar E pode acabar 1 minuto O EXECS não pressiona O lançamento Opa Opa Nada Nada Xirra com ela Rodalega Xirra É o último lance da Vingeliga do Guarulhos Pode vir mais Pode passar vergonha Não passa vergonha Só me vai dar chutão e vai acabar O Guarulhos do EXECS Campeão da segunda Vingeliga Está eliminado dessa quarta Vingeliga O Xirra do Deportivo O Xirra do Deportivo O Xirra do Deportivo O Xirra do Deportivo Campeão da primeira Vingeliga Está classificado 2 a 1 Deportivo O Xirra avança O EXECS dá adeus para a Vingeliga O primeiro campeão está na próxima fase Está nas cortes de final Já o segundo campeão Passa perto Mas não passa de fase 2 a 1 O EXECS eliminado O EXECS tá O EXECS que bate no peito Fala que é grande Mas Na hora H Ganha Mas toma no cu Essa derrota do EXECS Dá esperanças para o corentiano Nesse último jogo Acabou a Vingeliga para o EXECS Não é difícil rir do EXECS Difícil É parar de rir do EXECS 2 a 1 O EXECS eliminado Deixa seu like E sua risada para o time do Guarulhos